Gente, eu quero mostrar hoje para vocês essa linda planta, é um arbusto, é a Clúzia, eu já mostrei ela outra vez em um outro vídeo que eu fiz, não especialmente sobre ela, mas mostrando outras plantas, daí eu mostrei ela, ela estava bem pequenina, agora elas estão assim, né, são elas, porque são duas, dois pés que tem aqui, estão assim, sem formato, tenho que dar uma poda bem bacana nela, estou caçando tempo, mas não estou encontrando para podar essa lindeza aqui, então, ela é uma folhagem, um arbusto, como eu já disse para vocês, a gente pode usar ela para fazer topiaria, ou até mesmo para fazer cerca viva, ela dá uma flor muito linda, esbranquiçada, a minha não floresceu ainda, mas eu tenho esperança que vai florescer, porém, está demorando bastante, mas um dia eu sei que ela vai florescer, forma de propagação através dos galhos, alporquia, ou até mesmo das sementes, só que as sementes é bem mais difícil, então, gente, é uma planta que gosta de sol, tolera meia sombra, elas estavam no vaso, na minha varanda, só que, como eu tenho bastante planta, eu queria estar, assim, diminuindo um pouco das plantas, as que eu pudesse plantar no chão, eu fiz isso, eu plantei no chão, então, essas aqui foram, foi uma delas, que eu estava plantada no vaso, eu coloquei diretamente no solo, né, olha, como ela gostou, gostou bastante, desenvolveu até mais rápido, mas para você que quer cultivar ela no vaso, dá super certo, fica muito bonita, ela é um verde bem bonito mesmo, lembrando que tem a glúzia variegata, que é aquela da folhinha amarelada, é sobre rega, ela não é muito exigente quanto a rega, e ela é uma planta, pessoal, que demorou se desenvolver, para dizer a verdade, pelo menos a minha, né, ela se desenvolveu mais rápido, depois que eu coloquei aqui no chão, claro que no chão é mais fácil, né, gente, as plantas recebem mais nutrientes, porque no vaso, se você não faz uma adubação como deve, a planta não vai receber os nutrientes, agora, diretamente na terra, é diferente, né, então, como vocês podem ver, ela está já bem desenvolvida, aí, conforme elas vão crescendo, gente, vai saindo raízes aqui, ó, no cauli dela, isso é super normal, aí, como eu disse para vocês, a minha já está bem ramificada, está precisando de uma poda mesmo, então, pessoal, espero que vocês gostaram do vídeo, da diquinha, foi poucas dicas, mas acredito que são as dicas necessárias, né, para você estar cultivando essa plantinha, então, tchau, tchau, até o próximo vídeo.